Quando a minha motoquinha chegou, meu Deus do céu! Que delícia, rapaz! Olá, meus irmãos! Eu já estou aqui na Belcar Motos de Goiânia pra fazer o parto de mais uma motoquinha nova aí que acabou de chegar aqui com a galera aqui pra gente. É sempre um prazer, né, cara? Vocês que já viram me acompanhar aí, já viram que eu fiz os partos de algumas motos aí. Sabemos também que a gente não compra nada nesse mundo, né? Tudo é um empréstimo que Deus nos concede aí pra um conforto material melhor. E eu peço proteção divina e muitos quilômetros de paz e felicidade com essa moto aqui. Pra mim e pra todos os meus amigos aí. E do meu lado aqui, a minha prima, a Claudinha, gente filha pra caramba. Ela é gerente comercial aqui da Belcar Motos, né, Claudinha? Eu quero agradecer aí. Ela que arrumou os trânsitos legais pra mim aí. Ela agilizou pra caramba o processo, né, Claudinha? Obrigada. Então, gente, é sempre um prazer estar aqui com a gente, né, é uma satisfação. E ainda mais eu vou ser satisfeito com um produto novo, né? Quanto é o Lúcio? Marcelo, vamos montar? Bora! Vamos lá, gente! É a primeira partida da volta, ó. É o prazer, ó. Escura! Seja bem-vindo ao mundo! Comprou a moto, tirou da concessionária, vamos rodar, certo? Negativo. Vamos ler o manual. Cara, muita gente se esquece de ler o manual de qualquer moto, qualquer coisa que se compra. Tem que ler o manual, gente. Ninguém nunca é fodão, sabe tudo, não. No manual você aprende muita coisa, principalmente sobre a moto. Informações importantes, pra depois você não ir nos fora e ficar postando bobagem lá, né, cara? Quantos quilômetros trocam o alho da moto? Aí eu troco de mil e mil. Aí eu troco cada 500 quilômetros pra manter o motor novinho, que o alho é barato, né, mano? Ah, pelo amor de Deus. Passa vergonha, não, né, gente? Deus! Eu mesmo gosto de instalar meus acessórios, porque você cria uma intimidade com a moto ali. No momento de emergência, numa viagem, por exemplo, você sabe como agir da maneira mais rápida e eficiente, né? Não precisa ficar quebrando a cabeça ou então mesmo quebrar a moto, tentando tirar a carenagem, outra coisa que você não quis aprender em casa, né? Outra coisa, você acaba descobrindo muita coisa. Por exemplo, onde é que dá a boca de combustível, onde tem o equipador, essas coisas. Sempre antes de você comprar a moto, procure estudar tudo sobre a moto. Vai nos fóruns, vai no YouTube. Fóruns é muito bom pra essas coisas. Principalmente você ver o que os usuários estão postando a respeito dos pontos negativos da moto. Os problemas que ela tá dando. Toda moto tem seus problemas, cara. E essa não é diferente. Até quando você chega em casa, você aproveita e dá uma olhada nesses possíveis efeitos, né, que a moto tem. Eu mesmo gosto de fazer minha instalação elétrica pra me conhecer melhor ali, cada detalhe da moto. Não que eu saiba tudo, tá? Eu não sou especialista em mecânica, em moto, mas eu gosto de mexer pra aprender mesmo. Claro que eu não vou abrir o motor da vida, não tenho nenhuma noção disso. Elétrica também, eu sei o básico ali, mas esse básico a gente tem que saber. E ele fica apagando o bico aí, ele fica parado na estrada por pouca coisa, né? Conheço gente que não sabe trocar um pneu de carro, viu? Eu acho isso vergonoso. É um absurdo o negócio desse. O cara que não sabe tirar um parafuso de uma moto, uma molinha que caiu, ele não dá como de colocar. Eu acho isso o fim do mundo. Como é que aconteceu nessa viagem, né? Elétrica da moto você usa o mínimo possível, cara. E sempre no fuzilho, esse isolante líquido aqui, né? Que é um produto que eu acho que esse aqui é um milagre da engenharia química que fizeram até hoje, cara. Não vi produto mais louco igual esse aqui. Porque gambiarra, ela vai dar problema. Um dia ela vai dar problema. E vai por mim, ela vai dar problema na pior situação que você precisar. E não se apega à preguiça não. Vai no YouTube e digita lá como usar o multímetro. Como achar o pós-chave da moto. Como tirar a carenagem, né, cara? Uma outra coisa que eu sugiro quando você pegar a moto concessionária e trazer pra sua casa, é dar um banho na moto com WD-40, cara. Ela ajuda a proteger contra ferrugem, oxidação, expulsa a umidade, né? Protege ali e tal. É bem interessante esse produto, viu? Saudações, Pueblo. Olha que tal. Não me gusta a rola. Desengana, Zé Ruela. Até que enfim comprou a Tenerê 250, hein? Tava na hora. Tava na hora, Zé Ruela. Também, né? Tá louco. Olha a chique que tá aqui, vai. Então, galera. Eu vou explicar pra vocês como é que vai ser esse vídeo. Eu vou dividir esse vídeo em seis partes, que é pra não ficar muito longo e girativo. Ficar mais fácil de ver ali, né? No desenvolver do vídeo, eu vou falando sobre os pontos positivos da moto. Alguma prosa do motociclismo. Sobre os acessórios da moto. Sobre a legalização dos acessórios junto ao Detran, o Inmetro, essa coisa toda. Eu vou tentar fazer isso, né? Porque eu sei que é uma novela burocrática muito impossível nesse país. Mas vai que tá certo. Aí eu vou passar todas as dicas pra vocês aí. E no final do vídeo, eu vou deixar os pontos negativos da moto, né? Que como todas as motos que eu faço, existe ponto positivo, ponto negativo. Não existe moto perfeita. E aqui, claro, não vai ser exceção. Então, eu já peço o seguinte. Esse vídeo é proibido pra fanboy. Muito chato! Mano, deixa essa raça de lado. Vai ver a galinha pintadinha aí. Pra fanboy não tem remédio, né? Eu sempre gosto de falar a verdade da moto. Doa quem doer. Essa aqui não é diferente. Tem muito defeitinho, cara. Eu até tenho um vídeo aí no canal. Fanboy, a síndrome de um sofredor. Assiste aí que você vai entender. Mas, pera lá. Calma lá. Não pula pro final do vídeo não pra ver essa parte. Porque você vai perder todo o conteúdo, todo o enredo da história. E depois vai sair falando bobagem aí. Não tô aqui no quesito de professor, nem mestre, nem p*** nenhum pra ensinar alguém alguma coisa. Eu não sou isso. Eu sou, como vocês, um amante do motociclismo. E tamo aí junto pra aprender aí. Igual aí eu tô aprendendo muita coisa com a galera aí. Pelos YouTube, pelos fóruns. E tamo junto, meus brothers! E aí que tchutchuca bonita, meu Deus do céu! La Teneresa! É o nome da minha Tenerê 250. Significa a ternura em italiano. É um filme que eu assisti. Um daqueles filmes doidos que só eu assisto. Então eu peço por favor que você curta esse vídeo aí, ó. E se inscreva no meu canal. Isso ajuda a manter meus vídeos aí na seleção do YouTube aí, né? A gente não ganha dinheiro com isso e... Eu faço por prazer mesmo, pra tentar passar alguma coisa pra alguém. Mas eu não faço por ganhar visualização, nem por dinheiro, né, cara? Senão eu já tinha parado muito tempo, né? Só olhar meus vídeos aí que não dá essas coisas nada, né? E assim, por mais que eu não consiga responder a todos os comentários nos vídeos aí e tal, eu tô sempre curtindo aí. Eu agradeço aí o pessoal que tá movimentando aí, viu? Obrigado mesmo. Também assim, pode ser que eu repita algumas coisas nesse vídeo aqui com relação aos vídeos das motos anteriores. Mas é porque às vezes uma pessoa tá vendo esse vídeo aqui pela primeira vez, né? E aí tem que falar de novo e tal. Custa nada, né? E eu tenho uma outra novidade com relação aos vídeos anteriores e ao meu blog aí. A novidade é o diário de bordo da moto que eu vou fazer e disponibilizar no blog, lá na sessão Café Comprezi. Vai tá só o diário de bordo da moto, mas tem vários assuntos ali dentro aí, sustentabilidade, a prosa de motociclismo, essas coisas tudo. Vale a pena dar uma lida ali. Pega o seu copo de vinho e curta lá. Valeu! Bom, agora sim, sobre o amaciamento do motor da moto, né? É o que eu sempre falo nos meus vídeos aí, sobre você pegar uma moto e ler o manual. Não é sair já descendo cacete na moto, né, cara? Essas coisas. Lembre-se que a vida útil do motor depende de um bom amaciamento. Você não pode só dar uma de ser gezeiro aí, né? Ah, eu vou amaciar essa porra no pau, mano, né? Porque eu sou bruto, entendeu? Eu não sou coxinha. Isso é coisa de coxinha. Que não sei o quê. Ah, pelo amor de Deus, mano. Vai estudar, vai. O engenheiro que desenvolveu isso aí sabe muito mais que nós dois juntos, viu? O manual dessa moto recomenda você andar até os 150 quilômetros, Você andar abaixo ali dos 5 mil, 4 mil giros, né? De quinta marcha, alternando o motor, não forçando, não sair arrancando, não sair empinando, não sair dando mola, igual o ser gezeiro louco aí da vida, desmiolado. É de boa mesmo. Então, eu praticamente ficava na faixa dos 4 ali, de quinta marcha na rodovia, de boa. Estava parado, espera o motor não esfriado. É pouquinha coisa, cara. É só 150 quilômetros. Relaxa, não precisa reclamar. Vou só por causa disso. Isso é coisa à toa. Logo, logo você já passou isso aí. E dos 150 quilômetros a 500 quilômetros rodados, Ela recomenda você variar ali abaixo dos 6 mil, né? De 5, 4, 5, 6 mil RPM. Isso não quer dizer que você tem alguém andar lá nos 6 mil RPM o tempo todo. Não, mano. Eu praticamente a moto já tá com 470 quilômetros rodados E até agora eu não fui nos 6 mil RPM. Eu não fui no... Eu tô nos 5 pra baixo sempre. No começo ali eu colocava no 4 pra não forçar mesmo. Trata a moto como se fosse um ovo. Uma coisinha delicada, frágil ali. Porque realmente é. As peças do motor estão em atrito constante. Estão se ajustando. No início do motor isso é fundamental. Pra um ajuste completo ali, né? Das engrenagens e componentes ali e tal. Custa nada. Se você... Ah, mas é muito devagar. Eu não dou conta de andar. Rapaz, você não dá conta de andar 70 por hora numa moto assim de boa, bicho. Você não pode ter moto não, cara. E é desse jeito? É mesmo? E é? Por que é mesmo? Compre uma Suzuka 1100 pra você ir. Usado e vai rodar. Tá louco, mano. Isso aqui não é moto pra correr, não. Que moto pra você curtir lá na naturaleza. E eu vou manter essa média de 5 mil, 4, 6 mil RPM aqui, ó. Até os mil quilômetros. Até a primeira revisão. Quando você faz, troca o óleo. E no óleo tem muita malha do ajuste do motor ali. Você troca o filtro de, né? Não precisa sair dando pau aí. Após isso, sim. Aí você pode dar uma melhorada melhor no RPM. Não quer dizer que você vai ter que andar a dormir no RPM, né? O CGZ da vida. Poupou um pistão de Uno nessa porra aqui no seu pé. Tá louco, cabocinho. Então, tem muitos anos que eu tento ter a Tenerê 250, né? Desde lá da minha época de CG, depois com a Prader 150 e agora com a Vestron também, né? Eu sempre juntava dinheiro e tal e na hora H pintava um outro negócio melhor e eu deixava a Tenerê pra depois. Vou falar um pouco sobre a moto em si. Eu não vou me aprofundar em detalhes técnicos porque já tá cheio de vídeo aí na internet falando, né? Mas o básico é o motor de um cilindro, de 249 cilindrados. São 21 cavalos apenas. É muito fraco, eu sei. O peso seco dela é de apenas 133 quilos, cara. Muito bom isso. A autonomia dela pode chegar a 550 quilômetros aí. Muito doida. Ela chega a fazer de entre 23 a 36 quilômetros por litro. Isso tá ótimo. Esse já é o modelo 2019 que não mudou muita coisa. Apenas o retrovisor e só também. Mas no final do vídeo eu aprofundo mais nesses detalhes, os pontos negativos aí, né? Beleza, pessoal. Agora nós vamos falar sobre o assunto polêmico, as novas trezentinhas que tá chegando no mercado, né? Mas eu vou deixar esse assunto pra outra parte do vídeo, que esse vídeo já ficou longo demais. E sai daí que eu vou experimentar essa moto e eu vou deixar o outro aqui agora. Na verdade, Tenerê. Bora, gente! Tenerê. Legenda por Sônia Ruberti